Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, e conforme prometido eu falei que ia voltar assim que eles terminaram, até que não demorou muito, até que foi bem rápido, foi coisa de 5 minutinhos eles construíram tudo, chegou mais um engenheiro, já peguei mais um Meeple, só que a gente tá com um problema que esse cara aqui, ele tá se sentindo inútil o tempo inteiro, o Leslie aqui, mesmo eu trocando ele de trabalho, ele tá se sentindo inútil, acho que eu vou tentar melhorar o humor dele dando um quarto só pra ele, eu vou, talvez eu mude ele pra oficial, ó, chegou mais um Meeple, eu tô com 3 engenheiro, eu vou colocar 3 minerador, aí, vamos lá, vamos começar agora com a parte da explicação, aqui, os engenheiros estão parados, imobiliário, vamos pôr uma cama pra cada, 1, 2, 3 camas, agora eu tenho bastante recurso, tô produzindo bastante recurso, uma mesa pra cada, uma cadeira, tem que tá virada de frente pra mesa, tá, não esqueça, acabou o Morilite, tem a nave parada, tem nave parada, deixa eu ver, Morilite, cadê o que que é esse aqui, vou comprar aqui, que dá pra comprar, cadeira, Morilite, vou pegar o padrãozinho aqui, né, de quarto, é, o que é mais, interessante, hein, mesa de escritório, aqui, ó, e um guarda-roupa ali atrás, vai dar certinho, então tá, então vamos pôr o guarda-roupa por enquanto, guarda-roupa aqui, aqui e aqui, só abre um passo certinho pra mesa de escritório, deixa eu dar essa cama aqui pro Les lá, Les tá chatão, tá enchendo o saco, deixa eu ver, o que que eu preciso pra fazer aqui, ó, escrivaninha, titanite, eu tenho estelite e Morilite, ó, já tá ficando suja a base, preciso de mais um zelador, então, dois, quatro, seis, oito, nove, dois, quatro, seis, oito, nove, é, só suporta, então, oito e mais ele, né, não, sete e mais ele, tá, então vamos mudar aqui, esse cara que entrou aqui agora, eu vou tirar um, tá bom, você tá enchendo, reclamando, então você vai passar pra zelador, pra parar de encher o saco, olha quanta eu tenho já de, de brótion, milzão já, dá pra fazer um troco já, deixa eu começar a trocar o brótion aqui, tá, pegar todo o dinheiro do cara, e eu preciso de titanite, vender mais brótion, caramba, deu pra só dez com o selite, é, vamos vender, eu tô pegando muito disso aqui, não tenho muito no mapa, já tem a opção de tudo, né, é, vender o que der, também é dez vezes mais caro, por enquanto eu só preciso até o cocilite, o resto ali, eu acho que, daqui pra baixo, eu acho que eu, aí eu acho que quarenta tá bom, vamos ver lá em cima agora, ahn, um aqui, um aqui, faltou o morilite, dez, e, um aqui, então, vamos mudar, aqui vai ser agora o quarto do capitão, cadê o capitão? então, agora é aqui, o quarto dele, satisfatório, ahn, eu acho que eu tô com problema de energia, né, tem só que tá faltando energia, às vezes, não, acho que é só impressão, tem o dois zelador, vamos atribuir agora, uns cargos, de oficiais aí, eu tô com três minerador, eu vou colocar, vamos ver, desajeitado, com os outros, reservado, amigável, amigável, um trabalhador preguiçoso, um trabalhador distraído, é um trabalhador aplicado, desajeitado com os outros, tímido de natureza, hum, sociável, organizado e apático, disputou com lei, se bicou com lei, tá, vou colocar esse aqui, que é amigável, é, o quarto dele vai ser esse aqui, então agora eu tenho, chefe de gestão, desbloqueio cientista, e atribuições de trabalho, mais rápidas, ótimo, então agora eu tenho o cara aqui, que, faz a gestão aí do, do trabalho, como é que tá as tarefas aqui de, vai mano, pra pegar tudo, e mais, vai, tá, não tá selecionando as coisas pra, olha lá, tá saindo sozinho, estranho, ah não, tá selecionado sim, é que tem que tá na, na altura, eu quero também, vocês sabem que eu sou, megalomaníaco, a base já tá, quero construir pra cá, nessa mesma reta, nesse mesmo esquema que eu fiz, parou de produzir, estelita, acho que é porque, eu tô pegando muito brote, eu quero pegar esse aqui, esse aqui eu não quero pegar não, vou cancelar esse aqui, esse aqui eu quero pegar, vou cancelar isso aqui, cancelar isso aqui, cancelar, quero pegar mais estilo, ah, chegou um novo meeple, por isso que parou, lido, e aí a gente completa os 10, não é isso? e você vai entrar direto, como anorexodepressivo, vai entrar como chefe de administração, aplica taxa a DOCA, aí beleza, vou começar a ganhar dinheiro agora, quando eu encostar na DOCA, e desbloqueia os guardas, acho melhor a gente começar a pensar nisso já, beleza, e agora se tiver invasão, eu posso transferir o pessoal para a guarda, e eu quero fazer tipo uma estação comercial, desse lado aqui, para começar a desenvolver algum tipo de layout, alguma coisa nesse sentido, vou pegar aqui linha reta para lá, linha reta para cá, acabou os recursos, tem nave parada lá, vou vender mais um pouco disso aqui, e comprar estilita, não sei se vale a pena, isso aqui que eu estou fazendo, eu estou fazendo só para agilizar a nossa estação, depois a gente vai descobrir se vale a pena ou não, descer aqui, e subir aqui, já fiz errado ali, ok, vamos ver então, uma DOCA aqui, uma DOCA aqui, uma DOCA aqui, vamos começar assim, uma DOCA aqui, a oficina está sem energia, acabou a energia mesmo, não foi impressão minha aquela hora não, acho que eu precisava de mais espaço, ou não, porque a DOCA, a DOCA ela vai abrir com uma nave, então não vai gastar o combustível, é verdade, acho que não precisa não, ficou sem energia mesmo aqui, foi impressão minha naquela hora, energia, preciso de Mor Elite, será que mais um painel dá, mais dois, está ficando legal, está desenvolvendo o negócio, os oficiais, os oficiais, o quartinho para cada um, como é que ficou o Lesla lá, agora ele está de boa, agora ele está de boa, continua se sentindo inútil, mas o quarto dele está ótimo, então ficou ok para ele, 10 maples, isso mesmo, agora que eu vi que aqui em cima marca, a oficina está sendo abandonada por falta de energia, mas eu já coloquei para resolver isso aí, e aí eu vou remover isso aqui como a entrada de trade, e vou colocar aqui em cima aqui, vamos ver se vai funcionar, talvez eu tenha que aumentar o espaço entre essas saídas aqui, vamos ver, vamos ver se funciona assim, e agora que a gente tem um oficial que cuida da parte do trade, vamos ver o que a gente precisa para fazer a estação de pesquisa, e começar a pesquisar no jogo, módulo, Duratite, Croalite e Lazerite, rapaz, Duratite, Croalite e Lazerite, esperar chegar uma nave, os de 10 de cada, não é isso? encosta aí na linha, olha o meu preço, eita, peraí, não tem espaço para isso, ah tenho, eu fiz mais 3 camas, Duratite, Lazerite, e Croalite, de 10 de cada, Duratite, Cossilite eu tenho 10, vamos ver se eu consigo aprontar aqui, vou ver se eu consigo aprontar aqui, Duratite, Cossilite eu tenho 10, Croalite, é isso mesmo? Tô perdido, perdido, Duratite, Croalite e Lazerite, falta, Croalite e Lazerite, vamos ver, 670 vai dar, 250 na verdade, na verdade, peraí, 270, 270, Croalite, 270, Lazerite, custa 60, 600, eu preciso, vamos ver se eu vender, Lazerite aqui, se eu vender, eu vou os créditos do cidadão, Lazerite, compra o que der, falta 3, só na troca, aí, chegou um Meeple novo, vai para mineração, mano, vai para mineração, que o barato tá louco, só se ele não for astrofóbico, e glutão, beleza, eu acho que eu não tenho suporte, para isso, né, vamos ficar de olho, no oxigênio, agora, eu posso construir, uma estaçãozinha, de pesquisa, na verdade, eu acho que eu deveria, ter colocado ele, como cientista, não tem nenhum gênio, como é que tá aqui, ótimo, o cara trabalha, hein, e a gente faz, igual faz com o duplicante, põe para trabalhar, pausa oficial, não faz nada, com só, comandando, entre aspas, pega aqui, pega aqui, mais aqui, não, não, pega aqui, pega aqui, e tem mais, tem serviço para os caras, ótimo, e a estação aqui, só vai construir, depois que terminar tudo, lá em cima, né, estou preocupado, é com o oxigênio, vamos ver, esse aqui, que eu queria ver, tem que saber se isso aqui vai dar certo, energia, mas eles não construíram ainda, é, não construíram o painel ainda, e com 30 cocilite ainda, quero saber se vai dar certo isso aqui, eles vão construir o painel agora, acho que com mais dois painéis, acho que não acaba mais a eletricidade, e dá para pôr mais um tanque aqui na frente, aqui, 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 mais um painel, mais outro painel, acho que agora a energia estabiliza, talvez não, pelo visto, vamos completar de painel, dobrar aqui a produção, falta Morilite, e a nave acabou de sair, vamos ver se eu posso colocar isso aqui tudo para trade, 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 então isso que eles vieram construir aqui, é que eles já construíram a estação, pesquisa, vamos lá ver, desce, desce, já construiu, só falta agora o cientista, se chegasse um gênio, seria interessante, vamos pegar um dos engenheiros, anoléxico, organizado e apático, acho que cientista não é bom apático, né, letárgico, desajeitado e letárgico, o ideal é que seja um gênio, sociável, regular e social, então vamos colocar esse aqui, vai, e vamos ver como é que funciona a pesquisa, circuito avançado, refinamento avançado, e botânica, acho melhor precisar de botânica, né, talvez tenhamos problemas de comida aí, mais para frente, daria o cientista, opa, chegou, o tempo demora para precisar isso aqui, dano de 100, chegou mais um meeple, vou sair disso aqui, aí, M, pertencioso e apático, é, vamos colocar como, vigia, estamos sem vigia, né, vamos deixar pelo menos um aí, acho que funcionou, meio bugado, né, as naves entram uma dentro da outra, mas a ideia deu certo, é, a ideia deu certo, era isso mesmo que eu queria, só é meio estranho que, olha lá, isso ficou estranho, mas funciona, e quanto mais docas eu tiver, então vamos fazer, vamos, olha lá, não para de chegar, o dinheiro vai aumentar lá, quando ele custar 229, olha lá, 279 e chegou mais um meeple, eu acho que com isso, a gente finaliza, né, os meeples, é, ele é pretencioso, eu posso usar, ter todos os meeple já, mas eu acho que eu preciso, de mais um minerador, falta de privacidade, todos eles reclamam, de falta de privacidade, então todo mundo quer quarto individual, né, mais um aqui, 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 e mais um aqui, então no caso, esse último aqui, dá para construir aqui, deu, é aqui que não deu, então, isso aqui sai, olha lá, o dinheiro só vai aumentando, 329, olha o meu, meu guarda, hum, eu fiz dois espaços aqui, agora que eu vi, desconstrói, desconstrói, cancela, cancela, fiz dois espaços aqui, isso aqui vai me dar muito dinheiro, acho que isso aqui ficou meio roubado, na verdade, olha lá, vai ficar chegando nave o tempo inteiro aqui, 329, 379, eu vou virar uma rota de comércio, na verdade, minha base vai virar uma rota de comércio, eu já estou com 220 de prestígio, talvez já tenha liberado até mais profissões aqui, não, não liberou ainda não, engenheiro-chefe, cientista-chefe, chefe de segurança, enquanto deu tudo certo, né, está pesquisando ali, ok, é isso aí, vou finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu e, falo, já estamos roubando, né, falo, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma